MUTANOS A curva óbvia que eu tenho na minha cabeça com ele é... Mordo no terceiro turno e depois no sexto turno adiante. Simplesmente isso. E é bem esquisito. Boa luta pra você, colega. Bom trabalho. Continua dando gás a ele. Esse bicho é mesmo melhor que Caton? Com certeza. Com certeza é meio uma afirmação pré-potente minha. Deixa eu dar uma olhada. É. Eu acho que ele não é só melhor, como ele é mais divertido, né? Eu acho que dá pra vencer essa parada. Caralho, mil casas. A batalha tá realmente encarniçada. Eu desgosto tanto dos piratas que eu acho que o esquema é pegar isso aqui e morder. Isso aqui também é bem poggers, na verdade, né? Um 4x4. Faz bem colocar uns lacaios no tabuleiro. Eu acho que eu dou lock nesse. Não sei. Você tá mandando bem. Porque eu peguei murlock e demônio, né? Então eu quero sinergia entre esses e pares. Fala, Carlos. Tá no YouTube, poggers! Bom trabalho. Continua dando gás aí. Continua dando gás aí. Próximo turno. Sete. Difícil saber o que eu tenho que fazer aqui, velho. Pega isso aqui porque é mais status. Vou colocar os lacaios no tabuleiro. No próximo turno, eu mordo o up roleto, eu acho. Tá porra, o que tá acontecendo? Ninguém tem mesa nessa porra, não, velho? Caramba, estou enfrentando o bando dos gananciosos, velho. Que merda é essa? Seus lacaios realmente carregaram o bicho. Isso é poggers também, né, velho? Caralho, acho que eu vou pegar isso. Tem muita sinergia, né? Ok. Beleza. Não era o que eu esperava, mas vou aceitar. Vamos lá. Nice, não morreu. Aí você ganha pelos seus buffs. Poggers. Bom hit. Bom hit. Bom hit. Nossa, eu quase batei num jogo que parece impossível. Nice. Minha cidade tá em 35 aí. Tá em quanto? Acho que em 36, sei lá. Alguma coisa assim? Que bom ver você de novo. Como estão as coisas? Isso também é interessante, apesar de tá tudo muito esquisito. Dá pra fazer umas coisas bem bizarras aqui, velho. Cujas quais eu não sei dizer se são boas. Eu acho que vou fazer. Por enquanto eu guardo o par. Ok, bora lá, escolha tática. Ah, foi bom não ter feito isso, eu acho. Ganância? Isso foi ganância? Eu não sei dizer. Tô amando minha mesa. Pode essas porra morrer, velho. Tá difícil. Por que mata isso? Pelo amor de Deus! Blue! Não! Não! Qual é? Yes! Coeda. Eu peguei um monte, mano. Eu peguei três peças horríveis que estão me chamando de ganancioso, Rosane. Isso aqui é horrível, galera. Isso é uma peça punha. Eu tenho ciência disso. É uma das piores peças de Rank 3. E eu sou um deus. É isso que eu tenho a dizer. Fim da discussão. O que? O que? O que? O que? Por causa, ainda dá pra morder depois. Quebrando, velho. Pra multiplicar os status e tal. Precisamos que segredos a gente não vai descobrir. Por isso elas são horríveis e ganancioso. Mas eu fiz uma boa play, velho. Eu ganhei muito status naquele turno. Tudo está sob controle. Ah, sim. Ah, isso é importante. Muito. Ah, isso é tão importante que eu poderia correr para responder. Nossa apanhei mas estou feliz Certo Apanhei muito Caralho Solon você está legal? tá tudo bem todo mundo tropeça aqui e ali um par são bastante status eu suponho Caramba Verde isso foi hein vou roletar tentando encontrar alguma coisa melhor aqui que eu não tô encontrando nada Uau vou roletar de novo tentando encontrar alguma coisa que eu não tô encontrando nada mano Obrigado meu senhor tenho três tribos né Naga Murloc e demônio perfeito tem que pegar né Rosangelo não tô tão confiante se não Ué bugou Ué alô lag que não bugou que não 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 bufou a Naga de 5 já matuscos E aí Ivan bom hit bom hit tanquei foda-se patético bom hit bom hit let's go bom hit bom hit ganhável bom hit bom hit péssimo hit bom hit péssimo hit começando uma conta do zero hoje em dia quanto tempo você acha que demora fazer pelo menos uns 5 de 10 metros sem gastar nada sei lá meu foda-se minha resposta é foda-se sei lá mano sei lá mano que pode pergunta aliado se eu não tenho mais fácil maluco vai bater uma bronha mano por favor velho que pode pergunta é essa velho que você acha que eu sou mano sei lá mano doze doze dias é não sei mano por favor velho ou então não tem Mac né eu posso pegar isso e tentar deixar grande velho eu não sei rosa não sei se vocês querem de mim velho vocês pedem demais velho eu queria uma criatura com escudo divino na mesa simplesmente vou fazer isso primeiro mano tá foda bran é um corno velho bran é o maior dos cornos velho o maior dos cornos se liga ok se eu roletar ainda consigo comprar alguma coisa que eu sigo que porra são essas já que é tudo ou nada vamos com tudo né que mesa fantástica você sabe o que faz bem na frente desculpa galera é que é muito x as perguntas que vocês me fazem velho é muito x velho eu já fiz um vídeo respondendo o que eu consigo conseguir fazer no redstone em quem duas semanas foi isso uma semana nem lembro aí o cara vem me pergunta e aí cinco decks quantos dias leva mano sei lá mano não sei mozangelo porra que merda finalmente um buff olha lá eu nem sei se vale a pena pegar esse buff mas bora aí uau agora você tá falando minha língua porra eu tenho que fazer esse cara gigante bom deixa eu pensar agora preciso manter três tchau pirata menos um macaiu mais um de ouro eu sou burro caralho sou burro resposta errada rosana resposta errada merda me explica imbecil velho eu viajei achei que isso era uma tribo nova uuuuf é o que é o exito mas beleza tudo menos isso velho Nossa eu caguei tudo aqui velho nossa eu caguei muito nesse turno esse turno eu caguei bom vamos lá velho temos temos alguém que me carrega nessa porra isso aqui vai ter que sair no próximo turno né esse cara tá carregando essa merda aqui pelo menos e a Naga vai morrer o capítulo de hoje Naga morre mas bom trabalho continua dando gás aí obrigado Bob continua dando o buffet para mim ó deixa eu colocar na pool de volta tá na pool Bob obrigado é disso que eu tô falando deixa eu pego isso uma boa escolha tática e outro lacaico escudo divino se possível está um pouco difícil de ganhá-lo é morto aqui mesmo né tchau você fez um bom trabalho tchau 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 e aí e aí olha e aí e quando tá ruim essas mordidas hein mano puta que o pariu velho e e o tamanho do braço do mano como é o posicionamento aqui o zé que me dá um auxílio aí velho sei lá sabe nem deve ser de um argo zélio cuidado mano eu queria bufar o bovar mano eu peguei escondivido pra isso velho obrigado bovar aqui ah não velho tem que bovar eu tenho que bufar o brahman caralho mano tamanho do braço do brahman senti o peso velho senti o peso do menino branca rega morreu e morreu devorador de armas carrega let's go let's go para que eu tô matando ele putz se tivesse o patria matado god fucking benit o 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